Além destas ações, tem um outro ganho administrativo, uma outra conquista administrativa que eu entendo como muito importante na nossa gestão, que foi o zelo e a austeridade na gestão dos recursos. Nós conseguimos equilibrar grandes investimentos com gestão financeira, tanto é que a gente assumiu o conselho com 2 milhões e meio mais ou menos em caixa e entregamos o conselho com 7 milhões em caixa. Isso me mostra também que é possível, com responsabilidade, planejamento, austeridade, transparência, a gente construir realizações e preservar os recursos públicos. Pessoal, nas últimas semanas apresentamos uma série aqui que conta um pouquinho da minha trajetória, das minhas conquistas e daquilo que eu acredito que seja possível fazer na política. Se você não teve a oportunidade de assistir os outros episódios, o link vai estar aqui no post e convido que vocês sigam acompanhando as minhas ideias. Eu quero ser deputado estadual porque eu acredito realmente que é possível fazer a diferença na prática, na vida das pessoas. O meu nome é Rodrigo Lorenzoni e eu peço o teu voto no número 25025.